Quando te segurei Pela primeira vez em meus braços Meu coração Já bateu naquele compasso Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá mudei demais Quando deu seu primeiro passo Eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho Eu tava lá A primeira vez na escolinha Eu fui te levar E a sua primeira festinha Eu fui buscar Uma hora você vai crescer E as etapas da vida Também vão mudar Mas eu vou tá lá E aí